O último item dessa pauta, que é o de número 10, trata do processo 48.500.000.391.2017.12, cujo assunto é pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo interposto pela Celesc Distribuição S.A. Celesc D, em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica em sua nonigentésima terceira reunião, referente ao termo de notificação 1438.2015. O relator é o diretor André Pertone da Nóbrega e o relator do voto visto é o diretor Tiago de Barros Correia. Na sétima reunião pública ordinária da diretoria, no dia 16 de março de 2017, usando o da faculdade previsto no artigo 22 da norma organizacional nº 18, solicitei vistas ao processo em referência como forma de melhor examinar o pedido de impugnação. Na ocasião da sétima reunião pública, o diretor André, relator da matéria, proferiu voto no sentido de conhecido e pedir impugnação, interposto pela Celesc, e no mérito negar e provimento, é o relatório. Em síntese, o que está dito aqui em três parágrafos, é que eu analisei tudo e cheguei à mesma conclusão do André. Então, diante do exposto, considerando que, com os processos 48.500.0003.91.2017, dígito 12, eu acompanho o voto proferido pelo diretor relator. Para o conhecido, o pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Celesc, em face da decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao termo de notificação nº 1438, de 2015, no mérito negar e provimento. Eu voto, eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo, portanto, que o diretor decidiu por conhecer do pedido de impugnação com o pedido de efeito suspensivo, interposto pela Celesc, distribuição de notificação SA, em face da decisão emitida pela CCE, referente ao termo de notificação no 1438, de 2015, no mérito negar-lhe provimento. E esse, então, era o último item da nossa pauta. Portanto, declaro encerrada essa 19ª reunião por coordenado da diretoria. Boa almoço a todos. Boa almoço a todos.